Música Bora conhecer mais uma hospedagem incrível aqui no Rio Grande do Sul Hoje eu vou levar vocês comigo pra Osório Música Música Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Suri do blog Garfimala E hoje eu vou pra Osório mostrar pra vocês uma cabana linda no litoral norte, pertinho da lagoa Então vamos lá conhecer o Atalaia da Pinguela Música Chegamos minha gente E essa daqui é a cabana onde a gente vai se hospedar nesse final de semana Essa cabana fica pertinho das praias do litoral norte gaúcho E é apenas 97 quilômetros de Porto Alegre Música Música Vem comigo conferir como é essa cabana por dentro Aqui está então, ó, tem um sofazinho, uma mini cozinha Ali fica o toalete Uma mesa pra refeições TV, lareira E uma mesinha de apoio aqui de centro Música Música E ainda deixaram aqui pra nós, ó, um bolinho como mimo E o porta-café já prontinho pra passar um café Vamos conhecer então aqui o quarto E aqui então temos uma cama Roupões, toalhas Olha só que delícia E aqui na frente, essa banheira de hidromassagem Música 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 Ela é pet friendly e permite um animal de pequeno porte por cabana Música 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 A cabana não oferece café da manhã, nós levamos os itens todos de casa A propriedade ainda conta com várias áreas compartilhadas Olha só, aqui tem um espaço onde eles têm uma geladeira Que se tu quiser, tu pode comprar os espumantes e vinhos deles Vinho, uma cerveja, um espumante Aqui na Atalaia da Pinguela eles têm essa geladeira aqui Com vários vinhos espumantes para o pessoal comprar E aqui ficam os tintos Aqui tem o cardápio com os preços Depois é só fazer o pagamento via Pix aqui Aqui tem uma mesa de sinuca para quem quiser jogar Está disponível para todas as cabanas Aqui tem um espaço de fogo de chão Mais para cá tem um espaço com churrasqueiras Para quem não quer fazer naquele caldeirãozinho que fica na varanda Pode fazer aqui, é uma parrija Aqui eles têm lenha que eles disponibilizam para os hóspedes É só vir aqui pegar Aqui tem um redário Um espaço para churrasco Uma sombrinha bem gostosa E ali ficam algumas espreguiçadeiras Todas as cabanas por aqui contam com essa mini piscina Porém nem todas com essa rede externa E nem a banheira E agora eu estou indo lá pegar uns gravetinhos e umas lenhas Que podem ser usadas tanto para fazer churrasco Quanto para a lareira Que fica interna dentro da cabana Essa cabana é perfeita para ter uma experiência inesquecível As reservas por aqui são de no mínimo duas diárias Já encaminhe esse vídeo para quem vai amar essa cabana E não esquece de me seguir para mais dicas E aí minha gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica de cabana Aqui em Osório No litoral norte gaúcho Pertinho das praias E com essa infraestrutura incrível Então não se esquece de deixar o teu like Se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder nada do que passa por aqui Um grande beijo E até o nosso próximo destino Tchau 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 Tchau